It's the dream Só que eu queria saber o critério que você usa em relação ao jogador final de carreira Não, em primeiro lugar, eu não falei que você é um jogador em final de carreira Eu falei que você era um jogador experiente que tinha ficado jogando fora muito tempo E que agora está voltando para o Brasil Se você não viu e te informaram dessa maneira, te informaram de uma forma errada O que eu falei foi isso E você tem uma experiência internacional sim Porque você está há muito tempo antes no futebol alemão e agora no futebol turco também Foi isso que eu falei E as coisas que eu falo aqui, Linco, você vem aqui no programa, está convidado também Eu falo na frente das pessoas Eu não faço um comentário em dia, como muita gente, como muitos comentaristas E mudam de opinião assim ao Léo no outro dia Eu tenho uma coerência no meu trabalho e foi isso que eu falei apenas Então, então a gente vai ter que rever isso aí Porque me falaram, mas de qualquer forma eu deixo claro para você que respeito a sua opinião Mas se você tiver falado, mostra que você não acompanha a minha carreira Porque por onde eu passei... Eu estou dizendo para você agora e a minha palavra basta Porque eu estou no vídeo todo dia, ao vivo, falo com as pessoas São sete anos ininterruptamente e é só isso E eu não mudo minhas opiniões em nada, a não ser que eu me convença que a minha opinião estava equivocada Aí sim eu falo Mas o que eu falei foi isso Se tem alguma mentira em você estar há tanto tempo assim na Europa E estar atuando fora Você saiu do Atlético Mineiro e foi para o futebol do exterior E está voltando agora Foi só isso que eu falei Com certeza, então só completando que se você falou, aí você demonstrou que não conhece a minha carreira Porque por onde eu passei eu fui ídolo E a opção de estar esse tempo sem jogando foi toda minha Então eu só queria passar isso, mas independente, deixando claro que não é um problema com você É só o que eu respeitei, o que eu falei É, até porque não existe problema, né? Eu acho que você está insistindo num assunto que está morto, que não existiu Exatamente, até porque eu estou chegando agora, né? E é bom que todos me conheçam E o Lincoln, eu como te conheço desde as categorias de base do Atlético Mineiro Que quando eu joguei no Atlético Mineiro e você era juvenil ou juniores Você sempre demonstrou uma categoria enorme, como o Meia Esquerda No Choque 04 você é ídolo, no Galatasaray Você é um jogador de muita personalidade E que o Palmeiras precisa de um jogador de criação como você E eu desejo pra você toda a sorte do mundo Que você possa realmente jogar esse futebol aí Que eu tenho certeza que você vai levar o Palmeiras aí Aos títulos que o Palmeiras tanto precisa Ok, Neto, agradeço, muito obrigado Pode ter certeza que essa escolha, essa opção pelo Palmeiras Eu tinha cinco possibilidades aí de transferência Inclusive clubes do Brasil Mas eu escolhi o Palmeiras A diretoria, agradeço a diretoria pela confiança, pelo esforço que fizeram E sabem também o esforço que eu fiz participando de negociações Então eu tenho certeza que eu vou dar muito certo Vou brigar muito aqui pra ajudar o Palmeiras a conquistar os títulos aí Doutor Osmar Bom, Lincoln, boa tarde Eu não sou advogado da Renata, nem advogado de ninguém Eu sou médico, não tenho aptidões jurídicas Mas eu sou uma pessoa que dessa parte presta muita atenção no que fala e principalmente no que ouve A Renata falou que você era um jogador rodado Como é? Jogou na Europa, em dois clubes importantes, jogou aqui no Brasil Rodado não significa fim de carreira Então eu vou te dar um conselho que eu sou mais velho que você Como você vai ter novos amigos agora Veja bem esse amigo que te falou isso Se ele for amigo antigo, ele entendeu mal Se ele for amigo novo, você visca ele Só que eu vou discordar de uma coisa do senhor O jogador rodado é aquele que joga em 15 e 20 clubes O Lincoln, ele tem história no Choco 04, ele tem história no Galatasaray E como a Renata disse dos comentaristas que falam, por exemplo, eu não me incluo nesse aspecto que a Renata falou Até porque o que eu falo eu também garanto E o Lincoln é um jogador extraordinário Eu também acho, eu também acho Quando eu falo rodado, no boteco, o jogador rodado é aquele que jogou em 10 clubes Mas ele não jogou, doutor Mas eu sei, mas então Ele não é rodado Não, ele é rodado no sentido de já estar com 31 anos Mas 31 anos é muito novo Mas eu não estou falando que não é Ele tem 13 anos de bola Que ele rodou a bola Eu só acho que isso aí não é motivo para discutir O Lincoln está muito certo Ninguém está discutindo, nós estamos conversando Ele chegou aqui, ele disse, falaram para ele uma coisa Eu acho importante a pessoa ter que esclarecer E se nós tivéssemos a oportunidade de esclarecer a gente Exatamente isso Agora, o Lincoln, eu penso o seguinte O Lincoln é um jogador Deixa eu falar uma coisa para você Quando o Lincoln falou isso para mim Eu disse para ele o seguinte Porque eu vou acabar com essa conversa, essa conversa está chata É o seguinte A Renata não falou A Renata não falou A Renata não falou Eu disse para ele agora há pouco A Renata não falou Eu assisti o programa, eu ouvi o programa A Renata não falou, ponto Ele quis dizer Porque ele queria dizer Mas a Renata não falou, ponto Ele já sabe, morreu o assunto Que o Lincoln vai falar só um minuto da seleção Que ele tem que dar entrevista para a TV Globo Lincoln Eu só cumprimento ao doutor Osmar Boa tarde, doutor Osmar E como eu falei Se ela falou que não falou Está encerrado esse assunto Não falou, ponto Pode ficar tranquilo Só que é o que o Neto falou A gente depende muito da interpretação A interpretação das pessoas E rodado, jogador rodado Não combina muito comigo Porque eu tenho 13 anos de profissional 9 de Europa Mas joguei somente em 3 clubes Onde fui ídolo, entendeu? Então por isso a gente sente um pouco E quer deixar as coisas claras Só isso O Lincoln It's the dream It's the dream E aí